Fala meu jogador, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí pra você, espero que você esteja bem. Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês como que a gente pode fazer isso em 100 dias, de uma maneira muito simples. A Beth facilitou muito a nossa vida com a criação dessa liga aqui, né, essa liga de futebol virtual que são todos os jogos no mesmo horário. Eu já vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer isso. Antes, já sabe, dá aquela moral, se inscreve aqui no canal, comenta os vídeos, curte o vídeo que isso me ajuda bastante. Fechado? Bom, bora aqui pro vídeo. A primeira coisa que a gente vai entender é o conceito. A gente vai pegar 5 reais, vai transformar em 5,50, a gente vai pegar a mod de 1,10. Aí no dia seguinte, na entrada seguinte, você vai pegar esses mesmos 5,50, vai virar 6,5 e por aí vai. Lembrando que em qualquer momento, se isso der errado, você vai perder 5 reais pra que você começou. Ou, por exemplo, se você quiser começar com 10, só pra mostrar aqui pra vocês. 10 reais no primeiro dia, aí você vai ganhar 1 real de lucro. Você pega esse 1 real e continua. Que aí, quando você errar, se você errar, você não vai ter nenhum tipo de prejuízo. Mas, voltando aqui com 5 reais, olha o que acontece em 90 dias, na verdade, em 92 dias, dá 30 mil reais. Em 3 meses, 30 mil reais. E aí, se a gente acha que vale a pena ou não? Qual que eu acredito mais fácil da gente fazer isso? É isso aqui, ó. A gente vai vir pra cá. Vai selecionar esse futebol novo aqui da Bet365. Acredito que você já tenha visto. Se você não tenha... Acredito que você já tenha visto. Caso você ainda não tenha, vou mostrar aqui pra vocês. Isso aqui é uma tradição, na verdade, na Inglaterra. Que eles jogam, se eu não me engano, é dia 26 de dezembro. Tem todos os jogos no mesmo dia e no mesmo horário. E a Bet criou isso. Só que isso, na minha visão, é um facilitador tremendo aqui pra gente. Então, a gente vai selecionar o próximo jogo. Esse aqui já vai começar, então eu vou... Minuto 42 já vai começar, então eu vou selecionar o minuto 45. Que é pra dar tempo da gente fazer. Você vai... Aqui ele tá na aba de resultados. A gente vai selecionar aqui gols, mais ou menos. E a gente vai procurar os dois jogos que estão com a odd menor de sair um gol. Então, no caso, o nosso jogo vai ser Leicester e Newcastle. Que tá com uma odd de 1.5. E o próximo jogo vai ser Arsenal, né? E Burnley. Então, fechado. Então, um mod de 1.10. A gente vai colocar 5 reais. Tô fazendo aqui a minha aposta. E vamos esperar o nosso jogo começar. Eu vou pausar o vídeo aqui. E assim que o jogo começar, eu volto pra gente acompanhar. Bom, galera. Faltam uns 10 segundinhos aqui pra começar. Lembrando que o nosso jogo é o do Leicester e o do Arsenal. Então, vamos ver. A gente precisa que saia só um gol em cada um desses jogos. Que é pra gente pegar o nosso green. Então, ele vai atualizar aqui. E aí, a gente vai ver. Bom, vamos lá. Fechou aqui os mercados. Vai começar aqui, ó. O Arsenal. É esse aqui que eu tô passando o mouse, de forma que vocês verem. E o Leicester. A gente precisa que saia um gol em cada um desses jogos pra gente pegar o nosso green. Agora, aquele bom e velho aguardar. Vamos lá. Leicester e Arsenal. Ainda 0x0 os jogos. Vamos lá esperar. Deve estar acabando o primeiro tempo. Do Arsenal já saiu. Agora, é só o do Leicester sair. Mais um golzinho aqui. E a gente já pega o nosso green. Tem outro mercado bem legal também. Que dá pra gente explorar nessa estratégia. Mas aí, eu vou validar. E aí, eu trago pra vocês. Bom, vamos lá. Só falta o do Leicester. Saiu. Bateu. Tá vendo? Todos batem. Bate muito esse mercado de gols. Então, tá aí. O primeiro dia aqui tá feito. Esse 10% tá na conta. Não tem muito mistério. É bem simples. Bem simples mesmo. Bate bastante. A gente vai pela lógica. A gente vai no mercado. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E tem oito jogos. A gente vai nos dois jogos que tem mais chances de bater. E foi o que aconteceu. Acabei de fazer 10%. Mostrando aqui pra vocês. Agora, eu mantei essa consistência por 90 dias. Vocês viram aonde chega. Fechado? Valeu. Abraço. Tchau. Tchau.